Sem dúvidas, alguns assuntos sempre aparecem no Enem. Confira quatro temas quentes da sociologia. O primeiro deles é sobre cultura. O conceito de cultura e a ideia dos artefatos humanos realizados ao longo do tempo é assunto recorrente no Enem. O assunto número dois é a cybercultura. A sociedade, mediada pelas tecnologias digitais e pela internet, já é figurinha carimbada no Enem. Reflexões sobre as mudanças criadas por esse novo lifestyle são de extrema importância para a sociologia. O assunto número três são os movimentos sociológicos ou movimentos sociais. A luta pela democracia, pela igualdade e pela equidade é um assunto sério para a sociologia. Uma das principais temáticas é a do movimento negro e a busca pelo fim do racismo. E o nosso quarto assunto é sobre cidadania. A cidadania pode ser vista como conjunto de direitos e deveres civis sociais e políticos de um povo que habita um determinado território. E é aquilo que nós vivenciamos dia após dia e que aparece no Enem também por meio de situações e problemas, como por exemplo, no nosso comando que vem lá na redação de língua portuguesa. Quais desses temas você já está revisando por aí? Compartilhe esse conteúdo com alguém que também está se preparando para o Enem.